1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lê, 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 lê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigo minha alma de onda para onda Seresta comigo na minha viagem longa Vou navegar A imensidão azul do mar O mar tem a força de carregar o coração Carrega o sol e a lua traz a conexão Amarra o mar Um milagre fatal Água, amor pelo mar Água Água Me faz cantar Amor sem fronteiras Me faz sonhar 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 Amarra é um mar No frágil brutal E pode ser fatal Ai 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 oh Ao mesmo tempo cria Uma magia Monumental Azul do mar Impulsivo, imortal Água Amor pelo mar Água Água me faz cantar Amor sem fronteiras me faz sonhar Sonhar, sonhar, sonhar Todo o sol dormiu Na água tão gentil Ver o sol nascer Água que prazer Prazer, prazer Prazer Água, amor pelo mar Água, ia, ia Água me faz cantar Amor sem fronteiras me faz sonhar Sonhar, sonhar Sonhar, sonhar Sonhar, sonhar Sonhar, sonhar